Música Nas próximas 24 horas a gente vê algumas nuvens carregadas entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e a meteorologia não descarta a ocorrência de alguns temporais localizados, mas no geral a chuva vem com fraca intensidade no decorrer desta quarta-feira para os três estados do Brasil central, com no máximo 20 e 30 milímetros, à exceção em alguns pequenos trechos de Mato Grosso do Sul, onde pode chover mais. E no acumulado dos próximos cinco dias, que vai até o dia 12 de fevereiro, volumes mais expressivos no centro-leste aqui de Mato Grosso e parte de Goiás e até mesmo norte de Mato Grosso do Sul. É uma chuva que está sendo muito bem-vinda para a instalação do algodão, uma umidade que vai garantir aí um bom desenvolvimento em alguns locais aqui destes estados.